Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui uma super novidade aí gente, muito prática, fácil de fazer, tá bom? Não tem segredo, pra você que mora em condomínio, pra você que quer uma renda extra, pra você que trabalha numa empresa, quer ganhar um dinheirinho extra gente, isso aqui, almocinho, tá vendo? Olha, a gente aqui tem dois tamanhos, um pequeno e um grande, um individual e um duplo, no caso, pra duas pessoas. Uma embalagem plástica, bem simples, né? Olha que beleza gente, maravilha de saladinha, almocinho gente, sensação aí, tá bom? Em breve, no YouTube e aqui no Instagram também, então fiquem ligados aí, pra você que não tem logística, enfim. Que é uma rendinha extra mesmo, isso aqui, e pra você que trabalha com iFood também, tá gente? Olha que beleza, olha que prato, embalagem simplesinha, você encontra em qualquer lugar, tá bom? Então essa é a diquinha aqui do seu amigo Chef Fernando Lima, um grande abraço e fiquem ligados aí pra gente fazer a receita na íntegra.